é isso ai galera chegando aqui cachambu cidade ai de cachambu mais um mais uma cidade ai que é fortissima ai nas águas água mineral cachambu cidade bem grandinha ai nunca tive o prazer de entrar ai dentro mas ai ta ai a cidade de cachambu tem um acesso aqui ai você consegue acessar lá vai ter um trevo lá também abraço ai a galera ai de cachambu de mudança passando aqui ai galera a cidade ai cuidado ai rapazinho com a estrada ai é perigoso randazinho ai de sessenta por hora ai par do edinho par do edinho padaria alto santa rita abraço ai galera br267 é o palco br267 é o palco br267 é o palco trevo de cachambu aí é isso ai chegando aqui no trevo aqui trevo de cachambu Aí você vai para Baipendi, Itamonte, Juiz de Fora, Caxambu, ali é o portal da cidade Para a direita, aí você vai para Pouso Alto, Itamonte, São Paulo Ali é... você dá para sair lá em Cruzeiro Um dia eu passei de moto aí, quando eu fui para a casa dos meus pais, eu vim de moto de São Paulo Eu peguei a Dutra, aí passei para o Cruzeiro Aí sobe umas serras lá, uns desgabonitos Então aqui é a rodovia Vital Brasil, BR-267 Escurecendo aí já Daqui a pouco já não dá para fazer vídeo, mas por enquanto ainda está ficando legal Pousada Golden Garden Deve ser posadinha chique ali, até o nome é difícil de falar E a portaria também ali bem arrumadinha, parece tipo um hotel fazenda Falou galera A gente vai mostrando um pouquinho aí de cada lugarzinho que a gente vai passando aí Porque não dá para fazer um vídeo Um vídeo só A gente vai mostrando um pouquinho de cada cidadezinha aí, beleza? Então vamos que vamos Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia galera Viu mudança por cá Viu mudança na madrugada Quatro horas e quarenta e cinco minutos da madrugada Graças a Deus conseguimos fazer uma pernoitada ali no posto ali atrás ali Graças a Deus, descansamos bastante E agora estamos aqui na luta de novo Muito sereno aqui na 267 Estado de Minas Gerais Chegando aí Picado aí Para Lima Duarte Viz de fora Deixamos aí no retrovisor aí Caxambu Vamos aqui com destino aí Ipanema, Minas Gerais É nosso palco Nosso palco do contrato Graças a Deus Mais uma aí para nós Hoje já é dia 18 do 3 de 2021 galera Tamo aí que de boa aqui Fazendo média Tamanhinha do gato Cubarão tá aí na frente também aí de boa Seu lameirão Seu lameirão Escrito Deus Deus é tudo Deus que nos livra de todos os maus Graças a Deus Para quem tem fé E é meu caso Graças a Deus Tudo que a gente pede A gente tem sido alcançado aí Graças a Deus Então Podemos faltar a fé Já é Já é município agora de Lima Duarte Cidade bem forte aí Na pecuária Eita buraqueira Vou ter que comprar Vou ter que comprar uma câmera Na GoPro Galera Até comprei uma lá Mas Não fui feliz não Não durou nada Já deu uns melzinhos lá Pra vocês verem Se alguém arruma Ou se não compensa Comprar outra loja Uma melhorzinha A GoPro Você pode pôr ela na cabeça Pode colocar Ela não balança tanto O celular é muito pesado É difícil arrumar um suporte Pra A firmária legal Deve ter que ficar Segurando na mão Mas tá dando Pra fazer uns videozinhos Legal aí Se pega um asfalto lisinho Vai que vai Dá uma balançadinha Dá uma balançadinha Vamos lá É ali em Pão Jardim Ali atrás Nossa, tava um sereno Dá pra enxergar um palmo na frente Tava andando a 40 por hora 40, 50 Não tinha jeito Aqui já tá bem pouco Região muito montanhosa aqui Muita baixada Aí dá muito sereno na madrugada O Barãozão aí deve tá com Deve tá com um parceiro aí Atrás aí Eu passei pra carreta aí atrás Igualzinho, escrito Deus também Ali no Lameirão A carne é praticamente igual Assim, ó O tipo de carga Achei que eles tão juntos aí Pra viajar, né Vamos que vamos Vamos subir no serra e descer no serra Tá, Tubarão Tá positivo, Tubarão Tá saindo daquele jeito Tá legalzãozinho, tá positivo Só motivo Só motivo de arrochar Boa viajada aí, Tubarão Boa viajada aí, tal Boa viajada aí, tipo lançábio Positivo Tamo junto aí na Na passarela É Tem que segurar aí Porque senão Senão o flash sai Tem outro aí já Um atrás do outro aí E aí Está com o parceiro atrás aí Vindo na retaguarda também aí Positivo Passei por ele ali atrás É isso aí Meu contrato aí É lá com Ipanema Minas Gerais É Eu vim por aqui Para ver se sai dos pedágios lá Rapaz Apesar que meu caminhãozinho aqui É um baúzinho É Mas mesmo assim Dá quase 70 reais de pedágio Lá pela Dutra Eu saí de São Paulo E aqui eu vou cortar E aqui eu vou cortar a ajuda de fora E sair lá em Leopoldina E vai sair só Seis reais e noventa centavos aí O pedágio Eu também estou acostumado aqui também Que meus pais moram aí Perto de Juiz de Fora aí Quando a gente vem aí no passeio também A gente passa sempre por aqui Isso aí Tubarão Boa viajada aí Vamos devagar aí Na estrada aí Está tendo bastante sereno aí É Até agora Não peguei nada não De buraco não Aí pra frente está ruim É Comecei a perceber agora É isso aí Vamos devagar aí Tubarão Nós estamos aqui Na gravação aqui Nossa conversa aí Vai sair no Youtube Positiva Bonito, bonito Tem sim Vai estar lá Gil Mudanças Bom dia Beleza querido Tamo junto aí Eu vou dentro da casa E o Jalapia Eu estava gravando também Caralho Que meu filho é de lá Eu estou gravando Eu vou gravar lá Pegar um Um dígitão lá E Eu vou sair do caminhão Eu parei E aqui Eu vou deixar Porque eu vou Não sei se não É Eu estou começando agora Devagarinho aí Mas eu filmo mais Lá pro lado de São Paulo Também O centrão de São Paulo Lá No dia a dia Lá também Então a gente pega Umas estradas aí também A gente filma E vai levando Então depois você entra lá Vai estar lá Gil Mudanças Beleza queridão O bitruque Não Pra mim era uma carreta também Isso positivo Até o lameirão Igual escrito Deus também Até deu um toque no rádio Pra ele também lá Que ele deu sinal Pra me ultrapassar ele Achei que ele estava junto com você Falou querido Vamos que vamos É galera Bom papo aí com o amigão Aí Tá na frente aí Ó Rádio é bom por isso Você vai conversando Vai distraindo aí Na estrada aí Você não Não cochila né E vamos que vamos Aí devagarinho Aí